E aí, o que é, pessoal? É Chupolva aqui e hoje vamos assistir a Idola Indonésia 2021 Top 14. Hoje é Kelvin Waktu Yang Salah Fierza Bissari Spectre Show Top 14 Idola Indonésia 2021. Então, nós assistimos muitos outros competidores, estão no canal e se você não se inscreve, por favor, se inscreve e até agora eu acho que Fitri e Angi são as melhores performances. Joy Fernando fez Whitney Houston, foi legal. Jemima também cantou, mas eu acho Fitri e Angi, eles eram as melhores para agora. Vamos assistir Kelvin. Ok. Ok, então ele tem uma voz bonita. great você é incrível é incrível, ele está ele está pegando todas as notas que ele deveria então isso é uma coisa para os cantantes, eles precisam manter o controle da voz porque se eles querem impressar eles deveriam apertar as notas e se eles não têm o controle, eles podem perder eu acho que é mais fácil para as notas eles podem apertar as notas porque eles podem apertar as notas mais mais que os homens especialmente se eles são muito bons então olha como essa parte vamos voltar ele começou sem um 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 assistir no youtube, então eu não sei se os resultados ainda estão disponíveis, vocês podem me saber nos comentários e é isso, galera, eu te vejo no próximo vídeo, nós temos outro vídeo hoje, então voltem e vejam esse vídeo, você pode ir para o meu youtube e tem uma playlist para indonesia idol 2021, então, obrigado por assistir, eu vejo vocês, paz, mantenham real e tchau tchau